Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre gestão ágil no ambiente de trabalho. Com a modernização e o avanço das novas tecnologias, o ambiente de trabalho passou a exigir mais agilidade e precisão para principalmente alcançar melhores resultados. Por isso, muitas empresas estão adotando um modelo de trabalho eficiente e flexível. E é a partir daí que surge a gestão ágil, um conceito novo, mas que já é realidade em muitas instituições. Na Justiça do Trabalho do Ceará, essa abordagem de gestão já é realidade em vários setores. E para falar mais sobre esse assunto, estão com a gente aqui no estúdio o diretor de Sistemas de Tecnologia da Informação do TRT Ceará, Jonathan Maia, e o presidente do PIMA em Ceará, Hobbes Baiman. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bom, agora a gente vai assistir uma reportagem sobre o tema. O nome é auto-explicativo, gestão ágil, mas o conceito é recente, Com o crescimento dos setores de computação e tecnologia da informação, surgiu a necessidade de implementar uma nova rotina dentro do ambiente de trabalho, que aliasse organização e pragmatismo, com o objetivo de aumentar a produtividade dos colaboradores. Foi assim que a gestão ágil apareceu no setor de TI do Tribunal Regional do Trabalho há cerca de três anos. A questão da gestão ágil, ela foca muito mais em resultados do que na própria produção de artefatos, de conformidade, de acompanhamento dos métodos tradicionais. Então, para uma equipe pequena, que precisa apresentar esses resultados, ela se adequa muito bem. Ela traz simplicidade, ela traz agilidade, como o próprio termo diz, e agrega muito valor, principalmente porque ela usa métodos de transparência, de compartilhamento de recursos, de compartilhamento de conhecimento e deriva daí uma série de ganhos para a instituição e para a TI, especificamente, foi muito bom. O aumento da produtividade no setor em mais de 100% acabou chamando a atenção de outros departamentos do tribunal. A sessão de pagamentos dos servidores, por exemplo, agora trabalha com metas de curtíssimo prazo, estabelecendo e cumprindo as demandas de forma semanal. Além de utilizarem uma ferramenta de gerenciamento de projetos, a tomada de decisões pela equipe agora é mais democrática, fazendo com que todos se envolvam no trabalho. Resultado? Produtividade e até a felicidade dos colaboradores aumentaram. Nós pegamos alguns fundamentos da gestão ágil para aplicar aqui no nosso trabalho. A gente faz reuniões semanais de planejamento. Então, toda segunda-feira, a gente se reúne e a equipe decide o que é que nós vamos trabalhar, o que são as prioridades para aquela semana. E a gente coloca isso num quadro e vai acompanhando as atividades da semana para, ao fim da semana, a gente ter entregue ao tribunal aquele serviço que a gente se propôs durante a semana. Outras sessões também vêm utilizando essa nova estratégia. Tendo em vista que a gente tem um fluxo de demandas muito intenso aqui na divisão de pagamentos, a organização de todas essas demandas, de acordo com a sua prioridade, com a sua urgência, ela veio trazer para a gente uma organização do pensamento mesmo. Porque a gente vinha recebendo, parava o que estava fazendo para começar a fazer aquela coisa que era sempre mais urgente. Com a organização ágil, a gente conseguiu colocar prioridades nas coisas e ver o que era mais urgente, porque realmente tem coisa que chega com prazo super em cima da hora e a gente tem que fazer. Mas a gente se organiza melhor de acordo com as atividades da semana e com o que a gente consegue fazer na semana. A disseminação da cultura da gestão ágil foi feita pelo setor de TI. Os profissionais da área se capacitaram e repassaram o conhecimento aos interessados. Um deles foi o coordenador da sessão de apoio operacional e gestão de risco. Logo a gente percebeu que a gestão ágil facilita a visualização de todas as atividades da sessão e percebeu que facilita a visualização da execução dessas atividades, daquilo que continua pendente, daquilo que depende de ações de terceiros. E isso deu uma sensação de controle sobre todas as demandas que a gente tem que executar. Então isso faz com que a gente tenha uma sensação psicológica de trabalho positiva, de que o trabalho está sendo encaminhado, de que a gente está conseguindo executar as tarefas e tal. Então a gente não teve tanta dificuldade assim, porque as vantagens eram muito claras. Ficou muito claro com o treinamento que foi dado. Os relatos vão além do benefício à instituição. A cabeça de quem trabalha dessa maneira também melhora. Isso dá um estado psicológico positivo. A gente se sente bem com o trabalho, sente que está executando a tarefa, sente que está atingindo as metas, os objetivos. Então essa é uma sensação muito positiva para o dia a dia do trabalho da sessão. Bom, para a gente tentar esclarecer, iniciar o programa deixando bem claro o que é a gestão ágil. Bem, inicialmente eu gostaria de cumprimentar a todos os telespectadores. A gestão ágil é um movimento de renovação, de atualização, de abordagens de gestão, maneiras que a gente constrói nossos produtos, nossos projetos, em diversas áreas de atuação. Essas abordagens de gestão ágil, elas nasceram no mundo de tecnologia, mas nos últimos anos elas têm sido difundidas por outras áreas de atuação, como é o caso aqui do Tribunal do Trabalho do Ceará. Robes, explica um pouquinho para a gente como é o trabalho da instituição de vocês. O PMI, ele é um instituto internacional, a sede dele é na Filadélfia e nos Estados Unidos, mas ele está presente no mundo todo e aqui no Ceará a gente tem um capítulo, um escritório. E a nossa missão é promover o gerenciamento de projetos nas organizações, na comunidade, através de publicações. Nós temos um guia bastante conhecido que é o PMBOK. Nós promovemos eventos também, dentro de instituições de ensino, dentro de empresas, sempre buscando promover conhecimento e excelência em gestão. O trabalho de vocês, então, vocês são contactados por empresas, instituições que têm interesse em implementar, por exemplo, a gestão ágil, esses projetos dentro desses locais? O PMI é um instituto, as pessoas que se interessam pelo tema, elas se filiam, algumas se voluntariam, eu, por exemplo, sou voluntário. E nós mantemos uma interface muito grande, principalmente com as instituições de ensino. Então, nós promovemos eventos e aí pessoas das organizações, de todos os setores que se interessam pelo tema, elas comparecem aos eventos, nós convidamos, promovemos cases de sucesso, o Jonathan já foi um dos nossos convidados também. Então, a gente movimenta muito a temática aqui no Ceará. Como é que surgiu esse conceito de gestão ágil e como é que funciona a aplicabilidade dele dentro das instituições de empresas? Bem, como eu falei, ele nasceu no mundo de tecnologia da informação, no mundo de desenvolvimento de sistemas, por volta da década final, da década de 80, década de 90. E no início dos anos 2000, a gente teve uma consolidação dos principais valores e princípios dessa dita gestão ágil em um documento chamado Manifesto Ágil, que ele traz e consolida vários dos elementos que constituem o cerne da gestão ágil. Quais seriam, por exemplo, esses elementos? Por exemplo, alguns desses valores, a gente tem um deles diz que para nós é mais importante focar nos indivíduos e nas interações entre esses indivíduos que nos processos e nas ferramentas que nós efetivamente utilizamos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, naquele momento que a gente está produzindo produtos, que a gente está entregando serviços. Então, as pessoas e os relacionamentos entre elas são mais importantes que as ferramentas e os processos de trabalho que nós temos definidos. Um outro valor que a gente tem, softwares ou produtos em funcionamento, eles são mais importantes que uma documentação abrangente. Ou seja, para mim, o foco é entregar algo que agregue valor para os meus usuários, para aqueles que recebem os meus serviços, para aqueles que recebem os meus produtos. E não ter uma documentação extremamente detalhada, seja para construir esses produtos, ou seja, para entregar lá para os meus usuários finais. O que eu quero é entregar valor. No que a gente pode considerar de diferença principal desse modelo de gestão ágil para o modelo de gestão tradicional? Bom, eu tenho um ponto de vista que está alinhado com os princípios ágeis, que se valoriza muito a interação entre as pessoas e muito menos essa questão de documentação, de formalismo. O mundo vem mudando com a tecnologia, com a globalização e a gestão, ela teve que se adaptar a essa mudança. Então, as empresas, as organizações precisam de ferramentas, de respostas que dêem essa agilidade aos seus processos de negócio. Então, que sejam flexíveis as mudanças, não dá mais para a gente pensar em algo e não estar aberto, flexível a uma possível mudança. Então, a gestão ágil foi bem aderente a esse cenário que a gente vive hoje no mundo, que é um cenário volátil, com mudanças, com incertezas e com a complexidade que demanda essa interação, esse alinhamento entre as pessoas. E, como foi muito bem dito pelo Hobbes, esse é um dos valores que estão presentes lá no manifesto ágeis. Responder a mudanças é mais importante que seguir um plano. Ou seja, eu estar apto, disponível, disposto a encarar as novidades, aquilo que aparece, é mais importante do que eu me apegar a um plano que eu fiz lá atrás e talvez já esteja até defasado, né? E a documentação, eu falei um pouco sobre isso, o Hobbes também, não é que a documentação não seja importante. Ela é importante. Mas, na verdade, o que é mais importante é o meu produto. É o meu produto fazer a diferença na vida das pessoas, né? Fazer a diferença na vida dos usuários. Bom, a gente vai fazer uma pausa e volta em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho, hoje falando sobre gestão ágil. Jonathan, como é a aplicabilidade desse modelo de gestão e a partir de quando o TRT passou a utilizar? Quando a gente passa a adotar alguns desses princípios e valores que vêm da gestão ágil, a gente faz diversas mudanças na forma de trabalhar das equipes, que na gestão ágil a gente chama de times. A gente quer que elas trabalhem como times integrados, né? Uma das mudanças que a gente faz é na forma da organização das pessoas. Então, a gente diz que nós temos, nós dizemos que temos times auto-organizados. Ou seja, os times, eles definem quais são as melhores abordagens, quais são as melhores estratégias para construir os produtos ou serviços que eles vêm a trabalhar, tá ok? Então, essa já é uma primeira grande mudança de concepção, né? Antes a gente tinha um chefe que exercia um comando e um controle sobre a forma que as pessoas trabalharam na gestão ágil. As pessoas, elas assumem a responsabilidade de definir quais são as melhores estratégias e abordagens para executar os seus trabalhos, né? A gente também diz que nós temos times multifuncionais. Ou seja, todas as competências necessárias para construir os nossos projetos, elas estão presentes naqueles times. Não quer dizer que todo mundo sabe tudo, tá ok? Mas quer dizer que o que eu preciso para construir o meu trabalho está presente em determinado time. E a gente busca disseminar os conhecimentos entre essas pessoas para que esses conhecimentos fiquem o mais pulverizados possível. Aqui no TRT a gente iniciou na Secretaria de Tecnologia de Informação, final de 2015 e início de 2016. Final de 2016 e início de 2017 começamos a disseminar algumas dessas práticas para outras unidades do tribunal com bastante sucesso. E os resultados, eles são práticos e objetivos. A gente consegue medir, a gente consegue metrificar alguns resultados. A gente tem, por exemplo, no setor de pagamento, aumentos de produtividade de quase 100% e alguns dos indicadores que eles fazem a coleta. Então, para nós, isso é um resultado muito positivo. Esse é o maior objetivo? Realmente focar em resultados? Em tornar realmente o funcionamento mais ágil nesse modelo de gestão, Robson? Sem dúvida. O objetivo é gerar resultado e a palavra ágil está muito ligada à redução de desperdícios. Então, às vezes, a gente realiza atividades de gestão que não agregam valor. E esse novo modelo, ele torna, além de tornar, como o Jonathan falou, essa integração entre fornecedor, cliente, mesmo sendo dentro de uma empresa, um fornecedor interno com um cliente interno, essa aproximação que normalmente não acontece durante todo o ciclo de vida do projeto, isso gera uma clareza e uma segurança e uma confiança maior entre todos os envolvidos. Algumas características também que colaboram para o resultado é uma gestão visual, que muitas ferramentas da gestão ágil provocam. tornam a gestão mais clara, visual e simples. Então, todo mundo sabe o que é prioridade, o que tem impedimento, o que eu tenho para fazer. Inclusive, também, tem uma visibilidade do que a equipe toda está comprometida. O que são, por exemplo, os gerenciamentos de projetos? A gestão ágil é pautada em projetos? É assim que funciona? A gestão ágil, ela nasceu com o propósito de criar produtos, ok? Como a gente vai construir esses produtos, a gente pode estruturar em um formato de projeto ou até em um formato de operações, né? Mas, assim, a gente diz que a gestão ágil, ela tem uma aplicabilidade maior para a construção de produtos e no mundo, no ambiente de gerenciamento de projetos. O que é um projeto é uma iniciativa temporária, ou seja, ela não dura para sempre, em que eu vou entregar algum bem, algum serviço, algum produto que é exclusivo. Um projeto não é aquilo que eu faço no meu dia a dia, isso aí a gente chama de operação ou rotina. Um projeto, a gente entrega algo novo, algum tipo de inovação, seja em produtos ou em serviços, né? Como é que fica, por exemplo, para os colaboradores, né? Os trabalhadores que atuam numa empresa, numa instituição, que implementa a gestão ágil? Quais são os ganhos, vamos dizer assim, para eles, por exemplo? Bem, um, quando as pessoas, elas passam a definir a forma com que elas conduzem os seus trabalhos, elas passam a tomar decisões. Ou seja, os membros do time, eles tomam decisões que definem, que direcionam a forma de trabalhar da instituição, se a gente for ver, no nível macro, né? Então, as pessoas, elas têm sim voz. Elas passam a poder dar as suas opiniões das melhores maneiras de conduzir os seus trabalhos. Para as pessoas, esse é um ganho muito grande. A gente tem uma relação de ganha-ganha. A pessoa ganha e a instituição ganha, porque tem um funcionário, tem um servidor, tem um empregado que está comprometido com os resultados, porque ele se beneficia diretamente de uma melhoria de bem-estar, uma melhoria de clima organizacional. Esse é outro fator que é muito abordado na gestão ágil. Times que têm bem-estar, times felizes, times em que as pessoas trabalham bem, produzem mais. E a gente tem várias pesquisas que comprovam isso. Então, é uma relação de ganha-ganha. A empresa ganha, os trabalhadores ganham. Robson, o que é necessário para implantar a gestão ágil dentro de uma empresa ou instituição? Bom, o ideal é que se conheçam os princípios, alguma metodologia, as ferramentas, né? Então, existem algumas disponíveis no mercado. E é importante, eu sempre recomendo começar pequeno, né? Então, na empresa que está começando, ela escolhe um projeto, uma área, para ela fazer um piloto, treinar as pessoas. Porque há uma grande diferença dessa abordagem, é algo mais participativo, algo mais flexível. Às vezes, a cultura da empresa não está 100% aderente. Então, tem todo esse processo meio que educativo. Mas, como é uma mudança positiva, né? Quando a gente muda para algo melhor, né? E o que o Jonathan falou, né? É um dos grandes benefícios que eu vejo é provocar esse engajamento maior das pessoas. O projeto sofre muito disso, né? As pessoas têm muitas coisas para fazer. E, às vezes, não dão prioridade para o projeto. E quando a empresa, ela decide adotar um modelo de gestão, ela percebe esse benefício. As pessoas mais envolvidas, participando, se engajando mais nos projetos, né? Então, tem algumas metodologias, né? Alguns papéis que a gente tem que definir, encontrar as pessoas mais aderentes a cada papel. Então, tem consultorias que podem ajudar as empresas, né? E tem muito material também disponível hoje na internet. Não é algo complexo, tecnicamente falando, né? É algo simples. O mais complexo mesmo é quando a gente trata essa mudança cultural. Mudança no que a gente chama no mindset das pessoas. Então, tem que buscar conhecimento. Sem dúvida. Bom, a gente vai fazer mais um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho. Hoje, falando sobre gestão ágil. Bom, quais são as ferramentas utilizadas na gestão ágil? Nós temos muitas ferramentas visuais. Uma das principais é um quadro que a gente utiliza junto às abordagens ágeis. O termo técnico dele é um quadro Kanban, ou um quadro com cartões visuais, em que a gente representa exatamente quais são os estágios dos nossos trabalhos e quais atividades estão presentes em cada um desses estágios. Então, a gente traz para uma gestão visual a representação daquilo que tem que ser executado por uma determinada equipe ou por um determinado time, como a gente fala na gestão ágil. Essa é uma das ferramentas. A gente utiliza uma ferramenta também chamada Poker de Planejamento, como se fosse um joguinho de cartas para a gente tentar estimar o tamanho das atividades que a gente consegue executar em determinado período de trabalho. Então, a gente tem algumas ferramentas que trazem um pouquinho de gestão visual, trazem um pouquinho de itens lúdicos para os nossos times de trabalho, para deixar as coisas um pouco mais palpáveis, mais acessíveis para as pessoas. Para essa implantação da gestão ágil, é preciso, Robson, ter um investimento financeiro, investimento em conhecimento, por onde as pessoas podem começar? Sim, é importante investir em conhecimento, principalmente nas pessoas que vão liderar os times, alguma formação. Então, o próprio PMI, ele vem se renovando durante os últimos anos, e nós temos publicações, nós temos o Guia Ágil. Esse ano, nós promovemos o PMD Agile, que foi um dia só sobre gestão ágil. Então, existem alguns livros também. Tem um livro muito bom aqui, é Scrum, a arte de entregar em dobro, é isso? A arte de fazer em dobro, na metade do tempo. Muito bom esse livro, uma leitura agradável, não é técnica. Então, há muita disponibilidade de conhecimento. Mas sempre é importante ter uma pessoa com experiência, para poder formar essas pessoas, dar o caminho das pedras, como a gente chama. Tem o site, né, que é o do PMI. Isso, o site do PMI, Ceará, é o www.pmice.org.br, e o do PMI Global é www.pmice.org. E lá as pessoas encontram essas informações? Lá encontram publicações, revistas, estamos nas redes sociais também, então pode entrar em contato através do Facebook, LinkedIn, e se aproximar do PMI, todo mundo que quer se aproximar, com certeza será bem-vindo. Bom, e aqui no TRT, quais foram as unidades que já passaram a adotar a gestão ágil? Bem, como eu falei, a gente começou lá na Secretaria de Tecnologia, e com o sucesso dessas práticas, começou a conduzir algumas outras unidades, obviamente com adaptações. Nem todas as unidades do tribunal lidam diretamente com projetos, algumas lidam com operações, aquelas rotinas que a gente faz no dia a dia, tá? Então a gente tem que trazer alguns elementos, além da gestão ágil, para aplicar nessas unidades. Um deles é o da gestão enxuta, que é um pai da gestão ágil, vem do mundo automobilístico, e traz diversos elementos que servem para esse mundo de operações. Aqui no tribunal a gente já tem alguns dos gabinetes de desembargador que utilizam princípios e ferramentas de gestão ágil, algumas varas do trabalho. Agora, semana passada eu estava no Fórum do Cariri ministrando cursos para as três varas do trabalho lá do Fórum do Cariri, para disseminar esses princípios, essas ferramentas. A gente já tem a nossa Secretaria de Controle Interno, que faz uso de abordagens ágeis de gestão, a Secretaria de Gestão Estratégica, e várias outras áreas que às vezes eu nem fico sabendo, mas que no boca a boca as pessoas começam a passar de uma unidade para outra algumas práticas, entendeu? E que a gente vê, na verdade, é que pessoas influenciam outras pessoas para que a gente traga uma atualização nas ferramentas e nas abordagens de gestão do tribunal. É um processo longo, demorado, não acontece do dia para a noite, a gente tem 200 servidores capacitados, nosso universo chega a 1.500, então a gente ainda tem um caminho a percorrer, mas já temos colhido resultados práticos e objetivos. Então a ideia é que se estenda a todo o tribunal e a todas as áreas com o objetivo de dar mais agilidade a essa prestação de serviço para a população? Efeitamente. A nossa própria presidência, ela também utiliza práticas de gestão ágil, o gabinete do nosso desembargador presidente era um dos que já fazia a adoção dessas práticas ágeis e já levaram para a presidência algumas dessas práticas. A gente também tem todo o apoio da nossa escola judicial que promove capacitações e cursos para disseminar esses princípios, exatamente por ver que essas mudanças, na forma que a gente gere projetos, pessoas, produtos, essas mudanças elas trazem benefícios práticos. Economia, elas trazem, evitam desperdícios, enfim. A gente tem alguns casos e exemplos para além do TRT, mas a aplicabilidade até em outras empresas. Eu lembrei de um desafio que eu auxiliei a área de contabilidade, eles precisavam fechar o ano, fazer o fechamento contábil financeiro do ano num tempo recorde. E através do uso da gestão ágil, de algumas ferramentas, a gente conseguiu, ninguém nem acreditava quando foi imposto esse desafio e foi muito bem aceito e eles passaram a utilizar a ferramenta a partir desse momento em todo mês, em todo fechamento mensal. Hoje, qual é a principal dificuldade, ou as principais dificuldades de quem quer começar a implementar a gestão ágil dentro de um setor, por exemplo? Bem, nós temos várias dificuldades. A primeira, eu acho que seria a mudança da forma de pensar as nossas atividades, aquilo que a gente tem para fazer. Na gestão tradicional, a gente tende a trabalhar e entregar produtos no final. Na gestão ágil, a gente busca entregar produtos continuamente, rotineiramente, de maneira iterativa, em ciclos. Essa é a primeira grande mudança. Algumas pessoas também apresentam resistência à mudança, ok? Mas quando elas começam a ver os benefícios que são trazidos para elas mesmas, porque ela passa a ter voz, ela passa a participar, ela passa a ver um ambiente de trabalho mais integrado, onde as pessoas estão buscando constantemente vencer as barreiras, os impedimentos que surgem para a execução do nosso trabalho, elas passam a fazer parte de um coro por uma renovação na gestão. A gente pode falar, então, que esse modelo de gestão ágil é algo que veio, que nasceu para ficar, porque realmente a tendência é que os setores passem a adotar esse modelo de gestão, já que ele traz resultados tão benéficos, não é isso? Isso. As empresas que hoje, muitas empresas já nascem com o seu DNA na gestão ágil. Então, as empresas que, principalmente empresas de tecnologia, grandes empresas como o Google, o Facebook, então, hoje é só gestão ágil. Então, aqui a dica para a gente finalizar aqui essa nossa conversa é buscar esse conhecimento e tentar implementar aí nas empresas e instituições, não é isso? Perfeitamente. Ok. Obrigada pela participação de vocês no programa de hoje. Bom, o programa Justiça do Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT Ceará no site www.trt7.jus.br E no site você também pode acompanhar esse e outros programas. Para participar com dicas e sugestões, é só enviar para o e-mail justiçadotrabalho.trt7.jus.br ou ligar para 85-3388-9426. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri